De volta com o nosso SBT interior, ali em Rio Preto, hoje cedo teve protesto contra o feminicídio em frente ao hospital de base em Rio Preto. É que nos últimos seis meses, duas colaboradoras da instituição foram vítimas desse tipo de acidente, desse tipo de crime, melhor dizendo, na cidade. Com cartazes rosas nas mãos e usando roupas pretas, os manifestantes mostraram indignação com relação aos casos de feminicídio que tem sido registrados em todo o país. O Brasil está hoje entre as cinco nações com o maior número de mulheres mortas no mundo. Mais de 300 pessoas, segundo a assessoria de imprensa do hospital de base, participaram do ato em frente à instituição. A violência contra a mulher atinge todas as classes sociais, todos os meios. Então, por isso que a gente tem que dar voz a essas mulheres que hoje estão caladas, porque elas se sentem tão sozinhas, tão humilhadas, que elas não mostram a cara. Qual que é a nossa intenção? O nosso totem foi uma mulher escondendo o rosto. A gente não quer essa mulher escondendo o rosto, a gente quer essa mulher mostrando o rosto, mostrando a sua voz. Além dos colaboradores do hospital, membros da diretoria e autoridades do município também participaram do manifesto. O prefeito Edinho Araújo disse que quer a vinda de uma vara especializada nesse tipo de atendimento para a cidade. O feminicídio não tem espaço em Rio Preto, vai ser punido, porque, sobretudo, além da legalização, além dos instrumentos, há uma consciência coletiva de que isto não tem cabimento, isto é um absurdo, isto não cabe em pleno século XXI. Fabiana é enfermeira do hospital de base. Ela fez questão de participar do ato em defesa das mulheres. A irmã dela era técnica em enfermagem do hospital e foi a última vítima de feminicídio registrado em Rio Preto. Juliana Landim Simão tinha 37 anos e foi encontrada morta dentro do apartamento em que morava. Ela foi amarrada e asfixiada. O principal suspeito, ex-marido dela, foi preso no estado de Pernambuco. A minha sobrinha sente saudades da mãe, apesar dela estar com a psicóloga, ela sente saudades. É um momento de luto mesmo. Eu não desejo a nenhuma família. Quatro meses atrás, Ana Cláudia Santos de Oliveira, de 27 anos, que também trabalhava no HB, foi morta a tiros pelo ex-namorado, com a ajuda de um comparsa no meio da rua. As imagens de uma câmera de segurança registraram o momento da ação dos criminosos. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do estado de São Paulo, houve um aumento de 26,6% no número de casos de feminicídio em 2018, se comparado com 2017. Realidade que se repete aqui em São José do Rio Preto. Para a delegada da mulher, as vítimas em potencial, devem ficar atentas a qualquer sinal de mudança no comportamento de seus maridos ou namorados e procurar ajuda. Que elas procurem a delegacia, que elas denunciem, para que a gente possa começar a atendê-la e evitar um mal maior, evitar que ele desenvolva gradativamente as ações, culminando com o Seifar a Vida da Mulher.